Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje trazendo mais uma edição dupla aí pra vocês, edição dupla de colecionador. Temos aqui Tentáculos de 1977 e o remake de 1998, edição trazida pela Classic Line, nossa queridinha Classic Line, trazendo mais uma edição de colecionador, eu acho isso aqui muito legal, óbvio que eu não ia deixar essa edição de fora da minha coleção, trouxe outras edições aí que eu já mostrei inclusive aqui no canal, como Alligator, olha só que legal gente, nessa coleção de monstros, se assim pudermos falar, acho muito legal em ambas as edições aqui, os olhos das criaturas aí se sobressaindo, achei isso muito genial, na verdade, e claro, trouxe essa edição aqui pra fazer unboxing pra vocês, pra conhecermos todos os detalhes juntos aqui nesse vídeo e eu espero que você fique aqui comigo e já te agradeço por isso, enquanto eu vou abrindo aqui essa edição, não esquece, deixa o seu joinha porque isso aqui realmente ajuda muito o canal e claro, não custa nada, é só você deixar o joinha enquanto eu vou abrindo e vamos pro unboxing. E nessa edição, olha só gente, que legal aqui, ó, a arte, né, dessa luva, é muito bonita mesmo, tá, o que nós tínhamos aí em verde, né, de Alligator, nós temos agora em azul de tentáculos, é, temos aí vários tentáculos nessa edição aqui, ó, muito legal, né, aqui então temos a lombada Classic Line apresentando tentáculos de 1977 e 1998, gente, e aqui atrás já padrão, né, da dona Classic Line trazer as edições assim nessa apresentação, que neste caso são dois filmes, então divididos aqui, ó, tanto em tentáculos de 1977 como também em tentáculos de 1998. Bom, aqui em tentáculos de 1977 nós temos um erredo do filme girando em torno de um polvo gigante que ataca e mata banhistas e velejadores em uma cidade costeira. A cidade fica em estado de choque, óbvio, né gente, afinal, aonde já se viu um polvo gigante atacando todo mundo, né, então a cidade fica em estado de choque e o proprietário de um parque aquático interpretado por Bo Hopkins entra em ação para tentar capturar a criatura mortal. E tentáculos é um filme clássico, tá, do gênero do terror, e ele é conhecido por seus efeitos especiais práticos de criatura, embora o filme tenha sido criticado por sua história um pouco previsível, claro, ele continua sendo aí um clássico culto para muitos fãs do gênero. E como todo bom filme de terror, o que que aconteceu? Mais de 20 anos depois, em 1998, um remake do filme foi lançado e adivinha com o mesmo nome, gente, sim, não sei se é falta de criatividade, o que que acontece, mas lá em 1998 ganhamos um novo filme com o mesmo nome. O filme de 1998, ele foi dirigido por Philip Hultz e estrelado por Michael Caine, John Savage e Henry Fonda. O enredo da nova versão é semelhante ao original, com uma criatura marinha gigante aterrorizando uma cidade costeira. Embora o remake apresenta efeitos especiais mais modernos e uma lista de elenco de alto nível, ele não foi tão bem recebido aí quanto o original e recebeu críticas de todas as formas, é claro, né, gente? Bom, no entanto, tanto o original quanto o remake são filmes divertidos, como eu falei para vocês, ele é muito nostálgico, tenho certeza que todo mundo conhece esses dois filmes, tá? E eu acho que vale muito a pena assistir para ver essas criaturas marinhas aterrorizantes em ação, né, gente? Bom, gente, aqui nas informações técnicas, nos dois filmes, o áudio é 2.0 do Obdigital e o idioma é em inglês e também em português, ou seja, os dois filmes com a dublagem. Acredito que deva ser a dublagem clássica também. Bom, agora a gente vai para o principal, né? Olha, já é o mesmo padrão, eu espero, tá, gente? Já vou deixar aqui um pedido aí em nome de todos, né, que essa seja uma nova coleção da Classic Line trazendo, porque tá no mesmo padrão e eu acho que seria bem legal. Tem bastante filme que dá para trazer nessa padronagem, né, de bichos, de monstros, enfim. Bom, temos Tentáculos aqui de 1977 e aqui de 1998. Olha que legal, né, gente? Muito legal, muito legal mesmo. É uma edição que com certeza vale a pena, tá? Estar nas nossas coleções. Aqui com os dois cards dos dois filmes. Show, muito legal mesmo. Bem diferente, né? Um card do outro. E aqui temos então, deixa eu tirar os discos para mostrar o digipeque aqui melhor para vocês. Temos aqui então de trás para frente, dessa vez, Tentáculos de 1998, juntamente com Tentáculos de 1977. Duas cores bem legais aqui para as mídias. Gostei desse tom de roxo e também do tom em azul. E aqui dentro então nós temos a apresentaçãozinha do digipeque com quatro cenas dos filmes. Bem legal aqui dos dois clássicos, né? Enfim, olha só. Muito legal também. Parabéns aí para quem está produzindo esse material gráfico da Classic Line, que na minha opinião está ficando muito bonito mesmo. Vamos começar aqui guardando pelo último. Ui, quase caiu. De qualquer forma, eu vou botar aqui 1998 embaixo em 1977, que é nessa ordem que eu assistirei esses filmes. Estou curiosa para rever faz muito tempo, gente. Principalmente de 77, eu acho que eu só vi uma vez, tá? Até agora eu lembro de ficar assim bem impactada com as cenas aí de ação, as cenas de ataque, né? Nesse polvo gigante, porque realmente é surpreendente, né? Eu fico imaginando lá para a época. Quem assistiu naquela época, com certeza, ficou aterrorizado, né? E muito apaixonado por filmes de terror, com certeza. Bom, gente, é isso, tá? Eu vou deixar o link dessa edição aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, ó, já pedi, deixa aí o seu joinha. Isso ajuda demais aqui o canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. Bom, pessoal, então é isso. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, ó. Tchau.